Música Abre esse tambor, deixa gira-gira Vem, magia Pensaria sobre a dor e o ar Vem, viola Abre esse tambor, deixa gira-gira Vem, magia Pensaria sobre a dor e o ar Alô, Vila Amélia! Tá bonitinho? Contagia, Globo de Ouro! Vambora! Maranhão, ei meu Maranhão Em suas palmeiras, foi morar meu coração Globo de Ouro, conta essa história Faz os sentimentos de vitória Maranhão, ei meu Maranhão Em suas palmeiras, foi morar meu coração Globo de Ouro, conta essa história Bate os sentimentos de vitória Onde a lua, onde a lua beija o mar Viste em todo lugar, terra da encantaria Um dia o francês de Peixoril Nascia um paraíso do Brasil Em sua beleza, natureza, coloriu O chão de marajós e do estupido a paz Nascentos semifés, envolvendo areás de amor A faixa e lança começou Eu quero ver o mamão e o pão gara Me acabar nesse maracatu Agradecer a colheita festejar E proteger meu caminhar Eu quero ver o mamão e o pão gara Me acabar nesse maracatu Agradecer a colheita festejar E proteger meu caminhar Já é noite Já é noite Recanto e mitologia A pele do corpo arrepia Lendas e mistérios eu ouvi contar Na carruagem a maldade tem poder É a magia de ano amanhecer Cenário 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 Da arte Vem, vem É o patrimônio da real cultura O bom do vento da recora O nome do abor se espalhar Por entre seus antigos casalões Testemuncie Algum combo de ouro Curcura Paranhão Ei, meu maranhão Em suas palmeiras Vou morar meu coração Gubo de ouro O que é que tem nessa história? Basta frente Paranhão Maranhão, ei meu Maranhão Em suas palmeiras, foi bom no meu coração Lobo de ouro, conta essa história Bate o sentimento de mora Onde a lua, beija o mar Misterioso lugar, terra da encantaria Um dia o francês te descobriu Nasci no paraíso do Brasil Em sua beleza, natureza O chão de marajós, e dos do pirambás Na fé dos tremem-pés, movendo areais de amor E agora, e agora, vambora, vambora Eu quero ver, uma meu boi com cada Se pira, se pira, se pira Agradecer, acolhei da frecência E todos os que eu tenho caminhar Eu quero ver, uma meu boi com cada Me acabar nesse maracabu Acabou, agradecer, acolhei da frecência E proteger meu caminhar Já é noite, já é noite Encanto e mitologia E aí? A pele do corpo arrepia Lendas e mistérios eu ouvi contar A carruagem, a maldade tem poder É a magia de eu não amanhecer Cenário da arte Vem ver És patrimônio da real cultura O monumento da arquitetura Um reggae pro amor se espalhar Por entre seus antigos cansa-nós Eternamente em nossos corações Maranhão Ei meu Maranhão Em suas palmeiras Foi morar meu coração O corpo de ouro Conta essa história Bate o sentimento de vitória Maranhão Ei meu Maranhão Em suas palmeiras Foi morar meu coração O corpo de ouro Conta essa história Bate o sentimento de vitória Maranhão Ei meu Maranhão Em suas palmeiras Foi morar meu coração O corpo de ouro Conta essa história Bate o sentimento de vitória Maranhão Ei meu Maranhão Em suas palmeiras Foi morar meu coração O corpo de ouro Conta essa história Bate o sentimento de vitória Tá bonitinho? Tchau Tchau